O meu coração O meu coração exulta ao Senhor Exaltando estarei no meu poder Minha boca se dilata aos que me querem mal Porque me alegro em Tua salvação Não há santo como Tu, Salvador Sei também não há outro além de Ti Rocha alguma haverá como um grande Deus Poder saber e força Ele é Pois o arco dos mais fontes já se quebrou E vida deu a todos os fiéis O Senhor, quem tira a vida e retornará Faz descer a sepultura e retornar Ele é quem me torna rico Ou pobre se quiser Me humilha e também pode exaltar Junto aos píncipes para eu assentar-me E herdar o trono de glória no céu Junto aos santos cantarei Se eu aqui vencer Com o mundo em a sua ilusão Mas eu sinto pela fé Mas eu sinto pela fé Que ao meu lado espera O justo e poderoso Senhor E por quase tudo isto eu passei Já desci ao pó da terra e retornei Fraco estou, mas sinto agora Uma riqueza em mim Humilhado estava, mas Deus me exaltou Fraco estou, mas sinto agora Uma riqueza em mim Humilhado estava, mas Deus me exaltou Aplausos Aplausos Estou na니다 Aplausos Aplausos Minha Djam 不會 Esp Porta Mesmo Maur被�י E Obrigado.